Bem-vindo ao BrasilianPodClass, bem-vindo ao BrasilianPodClass. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 210, Comprando uma entrada para um show, principiante de nível alto. In this episode, we are going to learn some meanings of the verb pegar and review the plural of the words ending in L. Neste episódio, vamos aprender alguns significados do verbo pegar e rever o plural das palavras terminadas em L. Clarice wants to attend Gal Costa's concert, but it's already sold out. Then she decided to see Caetano's concert some days later. A Clarice quer assistir ao show da Gal Costa, mas ele já está lotado. Decidiu então ver o show do Caetano alguns dias mais tarde. Listen to what she and the box office helpers say. Ouça o que ela e o dependente da bilheteria dizem. Teatro Rival, bom dia. Bom dia. Gostaria de comprar duas entradas para o show da Gal. Desculpe, mas o show da Gal já está lotado. Que pena. E o show do Caetano? Sim. Ainda temos alguns lugares disponíveis no dia 18 de janeiro. O senhor tem dois lugares no meio? Tenho sim. Na fila G. Acentos 16 e 17. Ótimo. Quanto é que dá? Dá um total de 80 reais. Vocês aceitam o cartão Visa? Aceitamos. Preciso do seu nome, do nome no cartão, do número do cartão e da data de validade. Um minutinho. Vou pegar o cartão. Agora ouça este diálogo em português e inglês. Teatro Rival, bom dia. Teatro Rival, good morning. Bom dia. Good morning. Gostaria de comprar duas entradas para o show da Gal. I'd like to buy two tickets for Gal's concert. Desculpe, I'm sorry. Mas o show da Gal já está lotado. But Gal's concert is sold out. Que pena. What a pity. E o show do Caetano? What about Caetano's concert? Sim, ainda temos alguns lugares disponíveis no dia 18 de janeiro. Yes, we still have some seats available on January 18. O senhor tem dois lugares no meio? Do you have two seats in the middle? Tenho sim. Yes, I do. Na fila G, on row G, assentos 16 e 17. Seats 16 and 17. Ótimo. Quanto é que dá? Great. How much is it? Dá um total de 80 reais. The total is 80 reals. Vocês aceitam cartão Visa? Do you take Visa cards? Aceitamos. Yes, we do. Preciso do seu nome. I need your name. Do nome no cartão. The name on the card. Do número do cartão. The card number. E da data de validade. And the expiration date. Um minutinho. Just a minute. Vou pegar o cartão. I'm going to get my card. Now repeat after me. Agora repita depois de mim. Teatro Rival. Bom dia. Bom dia. Gostaria de comprar duas entradas para o show da Gal. Desculpe. O show da Gal já está lotado. Mas o show da Gal já está lotado. Ainda temos alguns lugares disponíveis no dia 18 de janeiro. O senhor tem dois lugares no meio? Tenho sim. Na fila G, assentos 16 e 17. Quanto é que dá? Dá um total de 80 reais. Vocês aceitam o cartão Visa? Preciso do seu nome. Do nome no cartão. Do número do cartão. E da data de validade. Um minutinho. Vou pegar o cartão. Responda. Por que a Clarice não pode comprar as entradas para o show da Gal? Porque o show já está lotado. Tem lugares disponíveis para o show do Caetano? Tem sim. Para que dia? Para o dia 18 de janeiro. Em que fila ficam os assentos? Os assentos ficam na fila G. Como a Clarice vai pagar as entradas? Ela vai pagar as entradas com um cartão de crédito. O verbo pegar tem vários sentidos, mas os mais comuns são to catch and to go and get. Eu sempre pego este ônibus de manhã. Ele. Ele sempre pega este ônibus de manhã. Eu peguei um táxi para o aeroporto. Ele. Ele pegou um táxi para o aeroporto. Nós. Nós pegamos um táxi para o aeroporto. Eles. Eles pegaram um táxi para o aeroporto. Eu vou pegar uma carona com você. Ele. Ele. Ele vai pegar uma carona com você. Nós. Nós vamos pegar um táxi para o aeroporto. Nós vamos pegar uma carona com você. Eles. Eles. Eles vão pegar uma carona com você. Eu fui pega de surpresa. Ele. 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 Ele foi pego de surpresa. Nós. Nós fomos pegos de surpresa. Eles. Eles foram pegos de surpresa Eu estou pegando os recados na caixa postal do celular Ele Ele está pegando os recados na caixa postal do celular Nós Nós estamos pegando os recados na caixa postal do celular Eles Eles estão pegando os recados na caixa postal do celular Plural das palavras terminadas em L Para fazer o plural das palavras terminadas em AL, EL, OL e UL Mudamos o L para ES Exemplo O animal, os animais Plural das palavras terminadas em IL Se a acentuação cair na última sílaba, mudamos o L para S Exemplo O barril, os barris Se a acentuação cair na penúltima sílaba, mudamos o IL para EIS Exemplo Difícil Difícil Difíceis Dê o plural de Make the plural of A capital As capitais O papel azul Os papéis azuis O pastel O pastel Os pastéis O hotel Os hotéis O caracol Os caracóis O farol Os faróis O perfil Os perfis Fácil Fáceis Útil Úteis Translate into Portuguese Traduza para o português The information you gave me was very useful As informações que você me deu foram muito úteis I found these exercises very difficult Achei esses exercícios muito difíceis The hotels in Ipanema are very expensive Os hotéis em Ipanema são muito caros All the draft beer barrels are empty Todos os barris de chope estão vazios My sister has blue eyes A minha irmã tem olhos azuis What are your favorite TV channels? Quais são os seus canais de televisão favoritos? I bought several rings in that store Comprei vários anéis naquela loja Rio has several tunnels O Rio tem vários túneis Well, that's all for this episode For more information on how to learn Portuguese Please visit our website at www.brazilianpodclass.com Where you can find the learning guides for all episodes This episode was written and produced by Marina Gomes And edited by Adriano Galeno Brazilian Podclass is copyrighted 2009 As of God's Day Obrigado.